A nossa equipe de reportagem esteve na manhã dessa quinta-feira aqui no município da Pedra onde o deputado estadual Claudiano Filho convocou uma reunião importante para tratar da falta de energia que vem acontecendo constantemente prejudicando todos os agricultores da região do agréstito meridional. A gente criou essa comissão em defesa da bacia leiteira a gente sabe que a bacia leiteira hoje é o ponto pé inicial da nossa economia da nossa região e aí os produtores de leite, o pessoal da vinicultura vem reclamando da falta de energia e aí a gente como deputado estadual a gente convocou essa reunião aqui na cidade da Pedra juntamente com o prefeito, com os deputados estaduais que tiveram aqui presente para cobrar e pedir explicação da neonergia A gente vai dar uma resposta o mais rápido possível aos produtores fazendo uma documentação, levando para o Ministério Público os órgãos competentes que a gente possa solucionar o mais rápido possível A gente que é filho de um produtor de leite eu que tenho produção de leite, meus irmãos, minha família, meus amigos a gente que vive nessa área, a gente sabe da dificuldade quando é a falta de energia, é a chuva porque faltou a ponte aí a gente cobra do governo do estado, dos prefeitos que façam a melhoria das nossas estradas aí quando não, vem a dificuldade do aumento do preço do milho do preço da soja aqui em Pedra Venturosa, que é uma região que tem mais produção de queijo que aí leva o queijo para Recife, para outros estados aí vem a falta de estrada, vem os assaltos a gente sempre é uma preocupação que os produtores vêm enfrentando é a falta de energia, a falta de compreensão da neonergia aos produtores de leite do nosso estado Obrigado